Olá, sou Milton Ribeiro, professor do Departamento de Ecologia da UNESP de Rio Claro. Vem dar meu depoimento para a Larissa Nunes. Na verdade, eu conheço ela desde o primeiro ano da graduação na Engenharia Ambiental, onde eu fui professor dela, que eu disciplina ecossistema. Desde o início, ela foi bastante interessada em termos gerais, dentro dessa temática da parte ambiental e também questões agroecológicas. Dentro do processo, ela logo já se insere dentro do grupo girassol de agroecologia daqui da UNESP de Rio Claro, do qual agora atualmente eu estou como coordenador. Dentro desse processo todo, ela sempre buscando expandir sobre o horizonte, se envolvendo bastante com as atividades. Ela teve uma passagem na França, onde eu percebo que deu para ela um grau de amadurecimento muito importante. Ela volta para o Rio Claro com força total, volta de novo a se envolver e manter todas as suas atividades junto com os grupos de agroecologia. um conjunto grande de atividades em torno dessa temática de agroecologia e outras que ela tem grande interesse. Atualmente, eu estou como coordenador do grupo girassol e ela teve uma participação fundamental no processo da gente estruturar uma proposta para ser um cliquê da criação de um núcleo de agroecologia aqui em Rio Claro. Então, está aí, eu só tenho pontos positivos para falar dela e tenho certeza que se ela for selecionada no processo em andamento, vai ser uma excelente aquisição. Estou à disposição para qualquer outra das informações. Obrigado.